Oi, 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 hoje é terça-feira, hoje é dia 9 de agosto de 2016 Estamos ao vivo toda terça-feira no programa Vale a Pena, na Vale TV, canal 14 da internet Para todo o Vale dos Cílios e também valetvplay.com na internet E se o teu telefone for Android, coloca ali no Play Store, Vale TV, vai baixando e assista ao programa Vale a Pena, no mundo todo, na palma da sua mão, é assim que funciona E sempre no apoio cultural de Color Graph, gráfica editora limitada O telefone da Color Graph é 3587-3700 EDS Contabilidade O telefone é 3594-2630 Também restaurante Topo Gijo, comida gostosa, comida caseira Fica lá na RS 020, quilômetro 04 em Itaquara O telefone é 3541-5245 GTBel Distribuidora de Bebidas E cervejaria Doma O telefone da GTBel é 3563-1692 Hoje é terça-feira, os convidados sempre são espetaculares Hoje, mais uma vez, eu estou emocionado Desde as 20 horas e 30 minutos Estamos na banda The Travelers Banda Country Rock, a melhor do Brasil, hein? Eu não vi outra e olha que eu ando por aí Parabéns, obrigado, boa noite, queridos Bom demais estar aqui de novo, Carize Muito bom, sabe disso, né? É, exatamente A parte da televisão, nós já somos amigos de coração De coração e fora disso também Somos cúmplices Cúmplices Diga lá os seus nomes, se apresente Seu Paulo Dutra Décio Andrade, o cocheiro da banda Sim Ali nós temos o nosso foraceiro, William Weber Sim Atrás de mim, sempre atrás de uma pessoa Tem que ter um bandido, eu tenho um bandido atrás de mim Margui do Mondim Grande baterista É um bandido que não faz mal para ninguém Bandido Bonzinho E aqui do meu lado um bandido Bonzinho Luciano Reis Luciano Reis Grande Vocês todos são excelentes Olha, eu saí daqui um dia para ir alagiado Spritz Assistir vocês Spritz Exatamente, lá do seu Renato, né? Assistir vocês, porque são espetaculares Carazinho, assistir vocês Porto Alegre Na Espo Classique Vamos falar já, já, tudo sobre a Espo Classique Foi tu que fui, então, né? É, fui eu que fui Era o único Era o único É o único de fora, talvez, né? Legal Muito bom Banda da Travels, sucesso total Eu vou pedir para o menino botar um clipe Da banda da Travels E já, já nós vamos tocar ao vivo aqui Muita música, country rock Muita coisa bonita Clipe da banda da Travels ao vivo Vale a pena? Ainda não está na mão? Vamos conversando mais um pouquinho, então A Espo Classique Enquanto eles preparam o clipe A Espo Classique vai ser de 19 a 21 de agosto Maior encontro de carros antigos Da América do Sul Em área coberta Nos pavilhões da FENAC Em Novo Hamburgo 19, sexta-feira Inicia das 14 às 21 E depois No sábado Das 9 às 21 Sábado nós já teremos música Além de carro antigo Caminhões Botas Bicicletas Nós teremos a banda Delitos Às 13 horas E depois Às 15 horas A banda Helsinki Depois banda Valente Superstar Lá pelas 17 horas E depois No domingo sim Também Além de carros Pessoas Praça de alimentação Nós teremos Banda do Travels Caltre Rock Os Cowboys do mundo São 16 horas É 16 horas Domingo à tarde Pode já chegar de manhã Mas o dia todo Vocês vão assistir Coisa bacana E esse show Desses meninos aqui Vai arrasar E tem o seguinte também Cris Estaremos lá Com um quarteto de cordas Ó, é bom precisar Fazendo o lançamento Do nosso CD Que é um lançamento É um CD acústico Com orquestra Com orquestra E então também Estaremos lá Fazendo o lançamento Desse nosso novo CD Que show vai ser isso E esse CD já se encontra Na Multissom do Estado É Já está na Multissom Já já Detalhe Já já eu vou sortear CD e DVD Esse CD branquinho aqui Com 20 músicas Tem até Hotel California The Eagles Esse é um plus Tem um bônus Sim E o Bonanza Esses três sons Que tem no final do CD Nós gravamos No nosso DVD Não foi gravado No CD passado Mas está lindo E o pessoal pediu Pô, você tem que colocar No CD Nós aproveitamos E colocamos esse bônus Fique ligado No clipe da banda Do Travelers E já já eu vou sortear E vamos ouvir Muita música ao vivo Vamos lá Muita música 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 Se inscreva no canal 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 Já ganhou, já já vou dizer o nome de quem ganhou Já já, fique ligado Vai ter mais sorteio desses discos E CDs E DVDs maravilhosos Muito bom, vamos tocar agora Tu sabe que esse programa vai reprisar no final de semana Sábado à tarde às 15h, domingo às 16h, de sábado para domingo de madrugada E também na sexta-feira já vai estar no YouTube Eu vou copiar todo mundo aqui, o mundo vai nos ver mais uma vez Banda do Travelers, do Travelers, Country Rock ao vivo, vamos tocar? Vamos fazer um Willy Nelson? Mas vocês é que mandam Banda do Travelers, um programa vale a pena Show! Tchau, tchau! 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 É sucesso, sucesso! O telefone não para de tocar De tanta gente que está assistindo o programa E querendo ganhar um CD e DVD, né? E nós estamos aqui com muita audiência Eu nunca consigo ler todo mundo que está aí Mandando o recado Neiva Weissheimer Katia Becker Sirlei Ferreira, lá de Sapiranga Sérgio Roberto Borba, conhece? Bom! Grande abraço, doutor Borba Lugamarra, Edelar Marques de Oliveira Lá de Estrela está assistindo Miriam Wemer Andréa Riesch Rodrigo Campos Rogério Aydel Lá de Teutônio, meu parente Joyce Fett, nossos colegas aí da televisão Está todo mundo ligado E nós estamos aqui ao vivo Sempre, 21 e 15 Nas terças-feiras Com o programa Vale a Pena E hoje, mais uma vez Grandes convidados Manda do Travelers É um orgulho trazer músicos Tão bacanas, né? E olha que nós temos De bom sempre Contrate essa banda pelo Site, telefone Desce, eu mando a ver teu telefone Nosso site é www.thetravelers.com.br E os telefones são 51-3072-1969 Ou o celular, 51 também 9969-2071 Repita 051-3072-1969 Ou 051-9969-2071 A desvão produções Isso E o CD já está na multissom Em todo o estado Isso Foi para as lojas ontem Exato The Travelers é The Travelers com dois L's Travelers Eu aprendi a falar bonito The Travelers Os viajantes, é isso? Os viajantes Os viajantes Está distribuindo Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná Olha aí, o sul do país Está vendo E comprando Esse CD de vocês Nas lojas multissom Eu acho que estão Indo para o intervalo comercial Já Nossa, como passa rápido Quando a coisa é boa Não te Depois nós vamos falar Sim Não tirem o fiofó do sofá Nós voltamos já Com o programa Vale a Pena Com a banda The Travels E muito mais E muito mais